Para o caso de ainda não terem reparado, estou um bocadinho obcecada em demonstrar o Teorema de Pitágoras do maior número possível de formas. E, por isso, vamos fazer mais uma demonstração. Tal como começam todas estas demonstrações, vamos construir um triângulo retângulo. Vou construí-lo de forma a que a hipotenusa fique em baixo. Esta é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Vou desenhar isto o maior possível para termos espaço para trabalharmos. Então, esta vai ser a minha hipotenusa. Agora, vamos dizer que este é o lado maior, que não é a hipotenusa. Podíamos ter dois lados iguais, mas eu vou desenhá-lo de forma a que pareça um pouco maior. Vamos chamar A ao comprimento deste lado. E agora, vamos desenhar este lado aqui. Tem de ser um triângulo retângulo e, por isso, tem de ir por aqui. E este é o lado de comprimento B. Vou estender o lado A um pouco mais e, assim, já parece um triângulo retângulo. E este é o nosso ângulo de 90 graus. A primeira coisa que vou fazer é agarrar neste triângulo e rodá-lo 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Se eu o rodar 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, vou literalmente rodá-lo assim. E vou desenhar uma nova versão completamente congruente deste triângulo. Vou rodá-lo 90 graus e, quando o fizer, a hipotenusa vai ficar na vertical. Vou tentar desenhar o olho o mais à escala possível. Este lado de comprimento A vai passar a ser qualquer coisa como isto. Vai passar a ser qualquer coisa como isto. Na realidade, vai ficar paralelo a este aqui. Deixem-me ver quão bem eu consigo desenhar. Este é o lado de comprimento A e, se precisarmos, podemos confirmar que este ângulo tem 90 graus. A rotação de qualquer dos lados vai ser 90 graus. Isto vai ser 90 graus. Agora, vou desenhar o lado B. Vai ficar qualquer coisa como... Qualquer coisa como... O lado com comprimento B e isto. O ângulo reto agora está aqui. Tudo o que fiz foi rodar isto 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Agora, o que quero fazer é construir um paralelogramo. Vou construir um paralelogramo. Essencialmente, deixem-me identificar isto. Esta é a altura C. Vou fazer isto a branco. Esta é a altura C. Agora, o que vou fazer é partir deste ponto e andar C para cima, na vertical. Vou desenhar outro segmento de comprimento C. Então, isto é novamente C. E o que é este comprimento? Que comprimento é este que vai deste ponto a este ponto? O que é que este comprimento vai ser? Vou dar-vos uma pista. Isto é um paralelogramo e esta linha aqui é paralela a esta. Está sempre à mesma distância. E como se desloca a mesma distância na direção do eixo do X, ou na direção horizontal e na direção vertical, então, isto vai ter o mesmo comprimento. Então, isto vai ter o comprimento A. A próxima pergunta que tenho para vocês é qual é a área deste paralelogramo que acabei de construir. Para pensarmos nisso, vamos redesenhar esta parte da figura de forma a que o paralelogramo esteja assente no chão. Então, isto é o comprimento A. Isto é o comprimento A. Isto é o comprimento C. Isto é o comprimento C. Se olharem para esta parte aqui, são capazes de encontrar uma pista. A altura do paralelogramo, vou usar esta cor verde, a altura do paralelogramo é dada aqui. Este lado é perpendicular à base. Então, a altura do paralelogramo, a altura do paralelogramo também é A. Então, qual é a área? A área de um paralelogramo é só a base vezes a altura. Então, a área deste paralelogramo aqui vai ser A². Agora, vamos fazer o mesmo, mas vamos rodar o triângulo retângulo original para o outro lado. Vamos rodá-lo 90 graus no sentido do ponteiro dos relógios. E desta vez, em vez de o rodarmos em torno deste ponto, vamos rodá-lo em torno deste ponto aqui. O que é que vamos obter? Se rodarmos o lado de comprimento C assim, vamos passar a tê-lo aqui. Vou tentar desenhar isto o mais à escala possível. Este lado tem comprimento C. Agora, o lado de comprimento B vai passar a ser qualquer coisa como isto. Vai ser paralelo a este. E isto é um ângulo reto. Deixem-me desenhá-lo assim. Parece-me muito bem. E agora, o lado de comprimento A vai passar a estar aqui. O lado de comprimento A vai passar a estar aqui. Isto é A. E isto aqui é B. Eu queria este BA azul. Deixem-me fazer o BA azul. E este ângulo reto, depois de rodado, vai passar a estar aqui. Vamos fazer o mesmo exercício. Vamos construir um paralelogramo aqui. Isto é a altura C. Isto também é a altura C. Pela mesma lógica que usámos aqui, se este lado é B, este comprimento também é B. Estes lados são paralelos. Temos a mesma distância percorrida na direção do eixo do X. Subimos a mesma distância na vertical. Sabemos isso porque são paralelos. Isto aqui embaixo tem comprimento B. Isto aqui em cima tem comprimento B. Agora, qual é a área deste paralelogramo? Quanto será a área deste paralelogramo? Mais uma vez, para nos ajudar a visualizá-lo, podemos desenhá-lo como se estivesse sentado. Este é aquele lado. Depois temos outro lado aqui. Ambos têm comprimento B. E temos os lados de comprimento C. Isto é C e isto é C. Qual é a sua altura? Conseguem vê-la? Aqui. A sua altura? A sua altura também tem comprimento B. Conseguimos ver aqui. Sabemos que isto tem 90 graus. Isto tem 90 graus. Fizemos uma rotação de 90 graus. Esta foi a forma como construímos isto. Então, sabendo isso, a área do paralelogramo é a base vezes a altura. A área deste paralelogramo é B². Agora é que isto está a ficar interessante. O que vou fazer é... Vou copiar isto, esta parte aqui, porque para mim esta é a parte mais interessante da figura. Deixem-me ver como é que consigo selecionar isto. Deixem-me selecionar esta parte aqui. Deixem-me copiar. Agora vou descer isto e vou colar aqui. Esta figura que construímos é bastante evidente. de qual é que é a sua área, a combinação das figuras. Deixem-me apagar algumas partes da figura. Ups! Vou fazer isto a preto para poder limpar. Vou limpar isto para ficarmos com a parte em que nos queremos focar. Apago isto e apago isto. E já agora também vou apagar isto aqui em baixo. Mas sabemos que este comprimento é C. Na verdade, vou desenhá-lo aqui. Isto é da nossa figura original. Sabemos que este comprimento é C. Que esta altura é C. E sabemos que isto aqui em baixo é C. Mas a minha pergunta para vocês responderem é qual é a área destas figuras combinadas? Qual é a área destas figuras combinadas? Bom, é simplesmente A² mais B². Deixem-me escrever isso. A área é só A² mais B². A área destes dois paralelogramos. Agora, como é que poderemos rearranjar algumas partes desta figura de forma a conseguirmos exprimi-la em termos de C? É capaz de vos ter saltado à vista quando desenhei isto. Quando desenhei este segmento aqui, vou fazê-lo a branco. Sabemos que esta parte aqui tem comprimento C. Isto vem da nossa figura original. Perdi a minha figura. Isto tem comprimento C. Isto tem comprimento C. E isto aqui em cima tem comprimento C. Então, o que podemos fazer é tirar este triângulo retângulo do topo, que é completamente congruente com o nosso triângulo original, e mudá-lo aqui para baixo. Lembrem-se, a área toda, incluindo este triângulo retângulo do topo, é A² mais B². Mas estamos a excluir esta parte aqui em baixo, que era o nosso triângulo original. O que é que acontece se tirarmos isto? Deixem-me cortar isto, e agora vou colá-lo. O que estou a fazer é só mover este triângulo aqui para baixo. Agora, fica com este aspecto. Limitámonos a rearranjar a área, que é A² mais B². Então, esta área toda deste quadrado todo ainda é A² mais B². A² é esta área toda. Antes era um paralelogramo, e eu mudei esta parte de cima do paralelogramo aqui para baixo. B² é esta área toda. É esta área toda aqui. O que é que isto vai ser em termos de C? Sabemos que isto tudo é um quadrado C por C. Por isso, a área em termos de C é C². A² mais B² é igual a C². Mais uma vez, demonstramos o teorema de Pitágoras.